Pessoal, nesse vídeo vou ensinar como você pode pagar R$16,90 em produtos no Aliexpress. Bora lá conferir então? Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eliseu, vocês estão no canal Eliseu Junior Importações. E nesse vídeo, pessoal, eu vou ensinar vocês uma maneira ali no Aliexpress de comprar 3 produtos. Cada um saindo ali por R$16,97, R$16,90, dependendo do dia. Vou ser sincero, tá? Muitas das vezes os produtos são produtos meio sem vergonha, que não parecem valer a pena. Porém, pessoal, eu selecionei ali 3 produtos, que a gente vai fazer um unboxing primeiro do pacote. Que parece ser interessante, que tá pelo preço. E, posteriormente, no aplicativo eu vou mostrar como você faz pra fazer a aquisição desse tipo de produto. Bora lá então? Pessoal, então, estamos aqui já pra fazer aquele unboxing maroto. Antes da gente abrir aqui o pacote, por favor, se você ainda não deixou o joinha, momento pra isso. Então, deixa aquele joinha esperto pra ajudar a gente, por favor. Compartilha, tá? Nos seus grupos de amigos ali, nas suas redes sociais, tá? A informação vai ajudar bastante a pessoa. Se não é inscrito, também se inscreve pra dar aquela força pra gente. E ative as notificações pra não perder outros conteúdos. A gente tá fazendo bastante vídeo legal aí, ó. Inclusive, vou deixar passar um card aqui agora. E um outro vídeo que eu dou dicas ali de como você utilizar moedas do Aliexpress. Então, depois desse vídeo, dá uma olhada também nesse vídeo das moedinhas, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui esse pacotinho aqui. Tá aqui, que é bem pequenininho, tá? São produtos pequenos mesmo, tá? Não foi taxado nem nada. Chegou bem rápido. Eu comprei ele na semana do 11 do 11. Eu já gravei outros vídeos de produtos do 11 do 11 que chegou. E dentro de pé vai tudo vindo pro ar aí. Fechou, pessoal? Então, vamos abrir aqui, pessoal. Vamos tirar aqui o primeiro item. Pessoal, esse daqui é um fone. Aqueles pones por indução, tá? Como eu falei pra vocês, saiu por R$16,97, tá? Todos os produtos aqui saiu por R$16,97 cada um. Depois a gente vai mostrar lá no aplicativo como... Que vocês fazem isso. Bem facinho, tá? Vamos tirar aqui só pra vocês uma olhadinha. A gente não vai muito afundo aqui. Que eu só quero mostrar pra vocês o produto. É bem molinho aqui, tá? Não sei se isso aqui é bom. Depois a gente vai testar e traz um feedback aí pra vocês. Certo? Vem com um cabinho aqui, o micro USB. Pra fazer o carregamento. E... Vem um manualzinho aqui todo em chinês, tá? Deve ser um negócio bem sem vergonha. Mas vamos testar depois. Bom, pessoal. Agora vamos ver o outro produto que eu pedi. Que já é de uma marca bem interessante. E que cabo bonito. Parece que é grande. Esse aqui é o cabo de carregamento, pessoal. Que ele suporta até 66 watts de potência. Da marca Essager. Que é uma marca bem interessante. Inclusive eu vou deixar o link na descrição desse cabo. Pra vocês darem uma olhadinha aqui, ó. Belíssimo material do cabo. Eu tô levando aí um vídeo de cabos. Inclusive eu vou até colocar esse no meio ali. Cabo grande. Esse cabo que tem mais de um metro. Esse cabo que tem uns dois metros. Esse aqui, já digo pra vocês. Valeu muito a pena, tá? Cabo aqui. Excelente qualidade. O USB padrão, né? O USB tipo A. E essa aqui é aquela entrada tipo C. E aquele padrão deitado pra você que gosta de jogar, ó. Você coloca ela e continua jogando numa boa. Que não vai quebrar seu aparelho. Tá? Esse aqui eu vou deixar o link na descrição que vai valer muito a pena. Vamos ali para o outro produto. Também é da marca Essager. Você tem um telefone da Samsung, por exemplo, aí. Ou outro aí que não tem entrada pra fone de ouvido. E às vezes não funciona, certo? Também vamos testar. Esse aqui é aquele adaptador pra P2. Também da marca Essager. Tá? Pra você ver que... O material aqui é de excelente qualidade. E promete que funcionar em telefones da Samsung. Então a gente também vai fazer um vídeo. Tem um outro da Baseus que a gente vai fazer. Então já vai aproveitar e gravar os dois. Então se inscreve no canal pra não perder esse tipo de vídeo que a gente tá trazendo pra vocês. Pessoal, o vídeo de ajuda aqui vai... Com certeza ajudar vocês no seu dia a dia. Como eu falei pra vocês, tudo R$16,97. Produtos aqui de excelente qualidade da Essager. E aquele fone lá que é meio sem vergonha. Mas a gente vai testar pra ver. Então agora vamos pro aplicativo. Ver como a gente faz ali a compra desse tipo de produto. Bora lá. Pessoal, estamos aqui já no aplicativo do AliExpress. Vamos mostrar pra vocês onde encontrar ali a opção Tudo R$16,90. Ó, tem duas maneiras de você encontrar, tá? Tem aqui, nessa segunda opção aqui, ó, Tudo R$16,9. A R$16,9 porque pode ser R$16,90, R$16,97, R$16,92. Depende muito do dia, tá? Depende da cotação do dólar. E aqui na parte de cima, que também é tudo R$16,90. Então, a gente vai clicar aqui. Espanhe no tá, pessoal. Que eles deixam aqui, ó, opções de produtos. Que são bem interessantes pra vocês. Por exemplo, por exemplo, uma Hub. Vocês viram aqui, vocês fez. Eu acho que vale a pena. O carregador sem fio. Eu tenho medo do seu smartphone, por exemplo, no S20F. Acho que vale a pena. Tem que colocar no estilo, cartão de memória. Que no caso aqui, já não recomendo, porque não deve ser um bom produto. O foninho que eu trouxe. O cabo da Essage, só que um outro modelo, que tem que consertizar um bom produto. Tem esses carregadores aqui, não deve ser bom. Aí, pessoal, vai ficar muito da sua escura. Tem o mouse, tá? Então, vai ser diversos produtos aqui, que podem estar saindo por R$16,90. Pra ficar bem interessante pra vocês, só pra, né, não ficar nenhuma dúvida. Eu vou selecionar aqui, três produtos. Então, vou selecionar esse. Vou selecionar esse cabo aqui. Opa. Pronto. Ah, não. Tem aqui a mais. O que é que é que é isso? Tem smartwatch também, pessoal. Muitas vezes tem smartwatch também, que é legal pra vocês estar trazendo. Olha, fone de ouvido, velho, tem esses fones de ouvido simples aqui, ó. Só pra gente colocar aqui. Mas vocês podem notar, pessoal, que o total ficou tudo R$16,94, aliás, cada produto ficou R$16,94 e o total da compra fica R$50,81, tá? São produtos simples, são, porém, muitos dos casos aqui são interessantes. Ainda que esse cabo da Essasio, com certeza, é um bom produto, essa base pra carregar no seu fio, pra quem tem um iPhone, por exemplo, ali, ou aquele smartwatch ali que carrega um webwatch na vida, vai funcionar. Esse fone de ouvido aqui, não é daquela qualidade 100%, porém, vai suprir necessidades, tá? Vamos voltar lá pra gente estar encerrando o vídeo. Não deixe também de me seguir nas redes sociais, deixe ir pra sair do lado aí, algum lugar da tela aí. E também não deixe de deixar o joinha aqui e compartilhar pra informação não morrer desse vídeo. Bora lá terminar o vídeo. Pessoal, e aí? Vocês acharam aí dos produtos? Vale a pena trazer? Não vale? Falando um pouquinho sobre cada um deles, pessoal, testei ali rapidinho, só pra ter uma noção pra poder falar aqui pra vocês. O fone, pessoal, já esperava que não seria grande coisa. Dá pra usar, principalmente se for utilizar ali em ambientes abertos. Se você for utilizar ali, por exemplo, em um ambiente fechado, tipo um ônibus, por exemplo, pode ter certeza que vai ser péssima experiência, porque ele é meio baixo, tá? Eu acredito que ele nem seja de muito condução óssea, não, tá? É um fone meio diferente, vamos dizer assim. Testei também o adaptador, funciona tranquilo. Porém, a gente vai fazer um vídeo mais detalhado aí sobre, porque eu não testei no Samsung, o que muitas pessoas querem saber é se funcionou no Samsung. E vocês viram aí no takezinho que funcionou de boa ali no... no carregamento ali do Poco F3, carregou no carregamento turbo aí, valendo muito a pena. Vou deixar link de ambos todos na descrição. Novamente eu vou pedir pra você aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal pra dar aquela força aí pra gente. deixa o joinha pra fortalecer esse vídeo, compartilha também que vai ajudar bastante. E, lógico, marque as notificações pra não perder outros vídeos desse canal. Espero que tenham gostado desse vídeo, aguardo vocês nos outros vídeos desse canal. E vou deixar aqui, desse lado aqui, assiste também um vídeo aí, mais um vídeo pra ajudar a gente. Valeu, pessoal! Agordo vocês aí em outros vídeos do canal. Valeu! Tamo junto! Tchau!